Você foi na X 20 anos? A magia da fritação! E aí, eu sou o Khaos e vou contar um pouco do que foi a minha experiência na X 20 anos. Com o tema No Reino Mágico, a X criou um universo voltado para as principais vertentes da música eletrônica. Foram quatro palcos incríveis e fiz questão de conferir cada um deles. Cheguei muito cedo, mas muito cedo mesmo. Tão cedo que praticamente ajudei a abrir os portões. Afinal de contas, a X é uma night party, ou seja, ela é estruturada para que sua melhor parte seja de noite, com jogos de luzes, fogos de artifícios e painéis de LED. Por isso, ela acaba tão cedo. De dia, meio que sua magia acaba. Entrei na festa e fui conhecer um pouco de cada palco, antes que ficassem lotados. Depois, fiquei no piece stage, porque era sequência a começar o tour do Khaos, no set do Tala Masca vs Yasser. Agradeço mesmo pela vibe. Foi incrível. Conheci muita gente que me acompanha aqui no canal. Obrigado mesmo pelo apoio. No final do vídeo, vou colocar o tour do Khaos. E as fotos já estão no Facebook. Depois do tour, fiquei para a apresentação do Pixel vs Cosmonet. E saí no começo do set do 6 docento vs Upgrade. Não é fácil deixar o palco no meio do set do DJ. Ainda mais quando são esses caras aqui tocando. E as fotos já estão no Facebook. Porém, toda escolha implica perda E tive que perder a apresentação deles Para poder ver o dub file no Union Stage A vibe da pista é outra Mas, de vez em quando, eu curto diminuir os BPMs Para ter uma experiência totalmente diferente Se liga no que eu tô falando Para ter uma experiência totalmente diferente Se liga no que eu tô falando Voltei pro PC Stage Porque dois mestres do Pissile Trance Estavam prestes a entrar no palco As Tricks e Ace Ventura Que juntos formam um P2B maravilhoso Foi nessa hora que encontrei o Vitor Ranieri Do canal Diário de um Frito Ele é muito firmeza Curtimos um pouco e fritamos juntos ao som dos caras O primeiro que precisamos fazer Determine se você realmente está Experiençando um encontro É uma testa? É uma série de perguntas É uma série de perguntas É uma série de perguntas Novamente foi a vez de partir Porque eu sou fã master deles E não tinha como perder M.N.Edge no Joy Stage Eles são os melhores do mundo no G House E sabem conduzir a pista de uma forma única Continuem lá para a apresentação do Claudete Volstroke Que mandou um som muito bem fechado Com bastante Grove Criando uma atmosfera muito peculiar M.N.O.S.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A M.N.O.S.A.L.A.L.A M.N.O.S.A.L.A.L.A.L.A.L.A.ch Eu já fiz vídeo aqui falando sobre EDM, e dizendo que existe EDM não só no House, mas também em outras vertentes da música eletrônica. Quis fechar a X, vem da apresentação do Infect Musgo e Skaz, que fizeram um set bem ao estilo EDM do Trance. O que você quer? Hã me, hã me, hã me, hã me, hã me! Essa foi a primeira ex que fui conhecer um pouco de cada palco E sendo assim, consegui sentir a diferença entre a galera do Trance, MyStream, Low e Tecno House No final das contas, eu fritei, você fritou e todo mundo frita Do mesmo jeito, viva a diversidade que a música eletrônica pode nos proporcionar Quando você proporciona bons momentos a outras pessoas, é aí que a magia acontece Agradeço a cada um que tornaram a minha festa um pouco melhor Se liga aí no tour do caos, no reino mágico, ao som do talamasca Agradeço a cada um que tornaram a minha festa Agradeço a cada um que tornaram a minha festa Agradeço a cada um que tornaram a minha festa Agradeço a cada um que tornaram a minha festa Agradeço a cada um que tornaram a minha festa Agradeço a cada um que tornaram a minha festa Agradeço a cada um que tornaram a minha festa Agradeço a cada um que tornaram a minha festa Agradeço a cada um que tornaram a minha festa Agradeço a cada um que tornaram a minha festa Quer saber mais sobre a trajetória dos 20 anos da X? Vou deixar o link do vídeo que eu fiz aqui na descrição. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa um joinha aí, porque isso me ajuda muito. Acompanhe a fanpage do Facebook para ficar por dentro dos próximos rolês que estarem presentes. E se inscreva no canal para conhecer as teorias psicodélicas da música eletrônica.